Mega bateria para durar 15 anos no seu sistema off-grid. São células de 206 amperes, LivePL4, com 6.000 ciclos. Nós vamos falar tudo sobre essa bateria. O custo por ano, custo anual, comparação com a bateria de chumbo ácido, quanto um pack desse aqui de 12.8 volts, 206 amperes, LivePL4, 6.000 ciclos, classe A, quantas baterias aí equivalem a quantas baterias de chumbo ácido. Nós vamos fazer o cálculo completo aqui com os preços, tanto comparando com a bateria de chumbo ácido, quanto ver esse custo aí ao longo do tempo, qual é a que compensa mais. E falar sobre outros detalhes aqui. Qual a BMS perfeita para esse pack? O sistema perfeito aqui para você trabalhar com apenas um pack, LivePL4, com grande autonomia e durabilidade. Também vou te falar, fiz a compra de duas etapas nesse pack. Duas células, fiz a importação normal, pagando o valor no site, pagando as taxas, que eu vou falar quanto foi. E fiz uma compra na entrega Rio, aquela mais demorada, mas que a gente só paga lá no site. E a Kingbo envia para a gente depois sem taxa nem nada. Vem por navio, quando eles recebem no estoque no Rio de Janeiro, faz o despacho tudo certinho para o nosso endereço. E aí a gente fala alguns detalhes e compara o quanto eu paguei na entrega normal e quanto foi na entrega Rio, qual compensou mais e a média do tempo aí também de recebimento. Com a BMS perfeita, o que a gente deve fazer os cuidados e falar um pouco mais sobre essa super bateria. Pesando em torno aí de 16 kg, dá em torno de 4 kg por célula, ou seja, 4, 4, 8, 8, 8, 16, 16 kg aqui, mais o pezinho da BMS e mais algum balanceado ativo para você montar esse super pack. Vamos lá, começar a falar sobre esse mega banco de baterias Live Pio 4. Já vou logo te avisando que nesse momento temos inúmeras promoções. Presta atenção, tem bateria da Kingbo com estoque no Brasil, já no Brasil, comprou com poucos dias, chega na sua casa, está um pouquinho mais elevado o preço porque já foi pago todos os impostos, mas é para quem não quer perder tempo, quer logo receber logo, pagou. Veio aí chegando pelo correio em poucos dias, estoque no Brasil, tem várias capacidades. Vou deixar aí o organizadozinho essa lista na descrição do vídeo. Tem um pack com 4 células com desconto de 45%, preço super top, vindo aí diretamente da China e você arriscando aí pagar as taxas, mas o preço está lá embaixo. Tem as baterias montadas de 12 e 24 volts, que você pode colocar elas em série, as duas de 12 formam um banco de 24, as duas de 24 formam um banco de 48, já vem na caixa metálica com BMS, com visor, LCD, completinha. Tem a caixa metálica e tem a caixa plástica, nas duas versões. Tem bateria de 12 volts, 100 amperes, 200, 280 amperes, várias capacidades também vão estar aqui, essas caixas, que são entrega Rio. Você vai comprar, está lá, é só aquele valor, eles vão mandar de navio, é mais demorado, vai chegar no Brasil, quando chegar eles vão despachar para você via correios e aí vai chegar na sua residência, é só aquele valor que está lá no site. Essas é a entrega Rio. E sobre essas aqui, eu comprei em duas etapas, como eu já falei, vou falar mais um pouquinho, mas vou logo dizer o valor da taxa. Duas eu comprei saindo da China, por minha conta e risco, e aí paguei a taxa de duas, e duas entrega Rio, paguei o valor mais barato, chegou no Brasil, a Kingo mandou para cá, e aí já foi só esse valor. Vamos lá, nessas aqui, que eu comprei vindo da China e arrisquei o imposto, nesse momento não tem escapatória para ninguém. Essas coisas pesadas, taxa mesmo, e aí foram dois impostos em um boleto só. O federal, o da taxinha do amor, e veio a taxa dos Google, o estadual. E aí somando as duas taxinhas numa célula dessa, que na época tinha como eu comprar ela separado, paguei R$800 no site da célula, mais R$215 das taxas. Em cada uma, foi R$215 em uma, R$215 em outra. Então em média saiu R$1.000 cada unidade no primeiro tipo de compra, eu arriscando pagar o imposto. Nesse outro pack, já foi o preço que está aí promocional, que é a entrega Rio, duas células de 206 amperes por R$1.700, está saindo R$850 por célula. Demora mais, vende navio, mas a Kingo é responsável. Quando chega, eles enviam para a nossa casa e chegou, e aí saiu R$850 por célula, compensou mais a entrega Rio. Aí teve gente que falou, eu fiz umas compras na entrega Rio, e o código de rastreamento mostrou que entregou em um certo lugar a Kingo, já explicou isso. Quando você compra com a Kingo, tem um chat lá no AliExpress, você fala com eles, eles falam até pelo WhatsApp com você, pede o número, fala pelo WhatsApp, explica direitinho, ó, esse é um número, é digital, que é pelo rastreamento do AliExpress, mas a gente informa o nosso número, que vai mostrar, indo para o seu endereço, tudo certinho, e a Kingo sempre resolve, e se não resolver, você abre a disputa e o dinheiro fica protegido lá. Mas com a Kingo é não ter pressa em conversar com eles, que eles explicam tudo, mostram os códigos, diz, ó, desconsidere esse, use esse, aí é só ter paciência com a Kingo, que eles resolvem, falam no WhatsApp diretamente com você. Essa é sobre a parte aí das compras. Vamos começar agora a falar sobre alguns detalhes técnicos aqui, algumas anotações que eu trouxe para vocês aqui sobre esse pack. Um pack de 206 amperes hora. Qual a corrente, qual a capacidade que a gente pode utilizar de um banco de bateria Live PO4 comparado aí a de chumbo ácido? Veja, esse pack aqui, a gente pode drenar com segurança, você consegue drenar 100%, só que para durar esse tanto de tempo, 6 mil ciclos, que dá mais ou menos, já faça as contas aí, se você usar durante 15 anos, descarregando todo dia, 80%, você vai chegar aí próximo aos 5.800 ciclos, ou seja, 6 mil ciclos. Dá para passar de 15 anos se você utilizar de forma correta esse banco de baterias. E qual a corrente que você pode drenar desse banco? São 80% de a Live PO4, você pode drenar. Nesse caso aqui vai dar em torno de 164 amperes hora desse banco de baterias. Um banco de baterias de chumbo ácido, o fabricante recomenda no máximo 30%, entre 20 a 30, o máximo para durar ali em torno de 3 anos, uma bateria estacionária, 30%. Só para a gente fazer uma comparação aqui, em relação a esse banco de 206 amperes hora, com um banco de baterias chumbo ácido aí, sendo a estacionária, milhãozinha aí, milhãozinha entre aspas, mas a mais indicada para o off-grid, indicada por eles. Seria o primeiro cálculo em cima de 3 baterias de 150 amperes hora em paralelo, somando aí um banco de 450 amperes de baterias chumbo ácido. Desses 450, se você for observar a recomendação do fabricante, você ia poder drenar 30%, em torno de 135 amperes hora, ou seja, inferior ao que você pode drenar desse banco de baterias lá em PL4. E aí só o comparativo de preço, aqui na minha cidade uma estacionária comunzinha, dessas no break aí, está em torno de R$ 1.200 a de 150 amperes. Se a gente for colocar aí 4, para fechar, 4 baterias de 150 amperes hora chumbo ácido tipo estacionária, que daria 600 amperes hora aí de capacidade de autonomia, nós estaríamos falando em uma drenagem de 30% dessa capacidade, em torno de 180 amperes hora. Para quem conhece o desempenho e a curva de descarga da Live PO4, mesmo essa Live PO4 aqui, esse banco de 206, a gente pudendo puxar 80%, dando 164 amperes hora de capacidade de extração desse banco, contra 180 de 4 baterias de 150 amperes, aí chumbo ácido estacionária, o desempenho da Live PO4, esses 164 amperes hora, você ia conseguir chegar no final dessa descarga ainda com uma tensão maior do que drenando 180 amperes de um banco de 600 de chumbo ácido. A curva de descarga com apenas 30% da chumbo ácido cai muito a tensão. Ela é uma tensão que cai assim. Se você observar aí o gráfico de descarga de uma bateria de Live PO4, um pack de bateria de Live PO4, você vai ver que a descarga dela, ela é uma reta, ela mantém uma tensão quase constante, só lá no final ela vai ter uma queda brusca. Já na bateria de chumbo ácido, você vai ver que ela já começa ali, inclinada, vai descendo, começa a tensão em cima, assim que coloca a carga, ela já começa descendo, 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 e vai terminar quando chegar nos 30% com essa tensão lá embaixo. Dependendo aí do inversor, você pode estar perto da tensão aí já de proteção do inversor. Então, confirmando, com um pouquinho a menos de corrente, você tirando em comparação a 4 de 150 com esse pack aqui de 206, você ainda vai chegar no final dela com a tensão mais elevada do que a bateria de chumbo ácido. E, falando aí de preço, de números, num pack desse aqui, em média a gente gasta 3.400 com as células, ou seja, em média 850 por célula, e bota mais 400 de uma BMS para montar. Então, teria aí 3.800 reais. Agora já fez os cálculos, 4 baterias de 150 e estacionária. Você gastaria aí 4.800 reais. Você gasta menos numa bateria que tem previsão aí de duração de 15 anos, 6.000 ciclos, contra 4 estacionárias que, 3 anos, 3 anos, se cuidada, os Highlanders do Off Grid chegam a 4, não mais do que isso. O resto é impossível. Só se você não usar mesmo, e mesmo assim a degradação, por causa da reação química ali do ácido, ainda vai ter uma perda, mesmo sem utilização, dessa bateria com o passar do tempo. E aí a gente vai fazer aí os cálculos de quanto seria o gasto por ano dos dois tipos de baterias. Vejam, se ar de chumbo ácido, 4 de 150. A gente que gastasse 4.800 reais e dividisse esse valor por 3 anos, daria em média 1.600 ao ano naquelas 4 baterias. Aí você diz, ah, Tacis, mas na minha cidade é muito barata a estacionária. Eu consigo estacionária pelo metade do preço. 600 reais, uma estacionária de 150, que eu acho quase impossível. Mesmo assim, o custo seria 800 reais ao ano se você conseguisse aí essa loucura de comprar uma bateria de 150 estacionária nova por 600 reais aí. 600 não, 800 reais. 600 reais. Você teria o custo aí de 800 reais ao ano durante esses 3 anos, que é a autonomia em média desse tipo de baterias. Se você gastar aí 3.800 reais no banco de baterias Live P4, com a BMS certinha, tudo calculadinho, fazendo a descarga em um C, a recarga em meio C, tudo certinho em AP, que quanto menor, você cuida mais de suas baterias. Você fez isso tudo certinho, configurando, observando a dica aí do canal, e você conseguir utilizar ela durante aí próximo dos 6.000 ciclos, 5.800, 5.600 ciclos, você chega a 15 anos. Então, se você dividir 3.800 reais o PEC, já com a BMS, 3.400 com 400, e dividir por esses 15 anos, você vai ter um custo de 253 reais ao ano. Em comparativo ao preço real da Chumbo Asta, que daria 1.600 ao ano, ou do preço imaginário, se você conseguisse comprar ela a 600 reais, ainda seria 800 reais no preço imaginário, contra 253 por ano. E a relação custo-benefício é muito melhor a Live P4. Inicialmente, você diria, ah, mas eu vou gastar inicial na Live P4, mas em tese, mas ao longo do tempo, rapidinho, esse investimento se torna em um lucro, comparado às baterias de Chumbo Asta. Sem contar que quem já utilizou o Off Grid com a Live P4, é outro nível, é outro patamar. São outros assuntos que a gente vai falar no vídeo aqui da Chumbo Asta, de carga fantasma, de carregamento falso, várias outras coisas que tem nas baterias de Chumbo Asta, que chateia a gente um pouco, e que nessa aqui, a gente vê aí, logo cedinho, quando o sol bate na placa, ela puxando tudo, tudo que a placa dispõe, ela puxa, dentro da capacidade dela. Se ela precisar ir de 50 amperes, e tiver 50 amperes disponível na placa, vem tudo. Na Chumbo Asta não é assim. Você tem várias perdas no sistema, assuntos para outros vídeos. Mas, eram os dados que eu queria trazer aí para vocês, e, reforçando aí as informações do início, estamos deixando os links hoje, das baterias, no estoque no Brasil, já está aqui no Brasil, entrega rápida, tudo, tem um custo maior que já pagaram todos os impostos, está prontinha para ir para a sua casa, para quem quer receber rápido, não quer esperar. Tem pack de baterias com 45% de desconto, quatro baterias aí, com 45% de desconto, no primeiro link que a gente vai deixar aí. Tem as baterias já montadas, os packs montados já na caixa metálica, na caixa de plástico da Kine, com BMS, com visor, prontinha para ligar, só chegar e encaixar no seu off-grid, entrega Rio também, vende navio, quando chegar aqui, eles vão enviar para a sua residência, mais demorado. Tem as com estoque da China, que está em super promoção, estoque no Brasil, as montadas, vou deixar tudo aqui, e as BMS passando pelo remessa conforme. Essa aqui passou, abaixo de 50 dólares, 100 amperes, não é a que eu vou utilizar aqui, viu pessoal? Qual é a BMS que a gente vai utilizar aqui? É uma JK de 200 amperes, eu preciso pelo menos um C, eu preciso que minha BMS entregue 200 amperes, que é a capacidade que eu vou utilizar a máxima desse pack. Normalmente aí, meio C, mas quando eu precisar utilizar um C, que é 200 amperes hora, vou utilizar um inversorzinho de 2.000 watts, eu posso puxar os 2.000 watts desse banquinho de baterias, 12.8 volts de 206 amperes, um pack ideal para o pessoal de motorhome. Você tem um desse aqui, o dois desse em paralelo no barramento do motorhome, é ouro, show de bola, seria o banco perfeito aí para o motorhome, dois banquinhos desse aqui, autonomia top. Então, como eu estava falando, essa BMS aqui, essa de 100 amperes, está passando no remessa conforme, estou deixando o link dela, tanto essa quanto a Dali, que é um pouquinho mais barata. entre Dali, eu tenho duas Dali, eu tenho quatro JK, trabalho com as duas, até porque eu preciso testar o desempenho das duas, para passar a minha experiência para vocês, é um pouco mais barata, mas se eu pudesse, não. Se for para escolher, eu prefiro as JK. Se eu não tiver o dinheiro suficiente, for o que puder, a Dali. Mas o balanceamento, o desempenho, a estabilidade da JK, é bem superior. Nesses packs aqui, eu vou montar dois com JK, dois com Dali, justamente para mostrar para vocês, a diferença do dia a dia, nesses packs de 12 volts, com essas BMS. E os balanceadores aí, também ativos, que a gente pode acrescentar em paralelo, para dar uma ajuda, vou deixar também o link aí, na descrição do vídeo. Perguntas aí, fala aí com a gente, nos comentários. Chegou, 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 meu povo, meu pack, quatro células aí, de 206 amperes, hora live, para o quarto de 6 mil ciclos, mais de 15 anos aí, se bem utilizada. Antes de falar aqui, o salve, para todo mundo aí, que pediu no vídeo anterior, tem mais do que seis aqui, vou reforçar, está chegando, sorteio aí, da estação é B3A, e da placa PV120, cadê a bichinha? É uma estação de energia solar portátil, e uma placa portátil PV120, que a Blue Team, patrocinou aí, para o sorteio de aniversário do canal, como é que vai participar? Se torne membro, R$7,99, um picolé por mês, você, além de ajudar o canal a trazer aulas gratuitas, ainda participa dos sorteios de membros, vai ser essa estação, e essa placa, no sorteio de três anos, e depois vai ter mais, vai ter alguns inversores, e outra estação minha, que aí vai ser eu que vou sortear também, para vocês, e vai ter muita coisa, vamos agora, para o salve, mas, gostou do vídeo, das informações, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, cadê meu sininho, aí, ativa o sininho, para receber a notificação, que com o sininho, não está entregando, imagina sem o sininho, aí tem que ativar o sininho, e gostando aí, das informações gratuitas, das vídeo-aulas, taca o like, taca o like, tem muita gente, que pergunta, nos comentários, coisas que eu acabei, de falar no vídeo, se eu lembrar, minha cabeça, você está no vídeo, essa informação, não responder não, assista o vídeo, ou é, precisa assistir o vídeo, para trazer a informação, aí você pergunta, antes de assistir, aí eu vou ficar caladinho, entendeu? Assista o vídeo, porque tem um monte de informação, como é que eu sou membro, e participa aqui, eu já expliquei inúmeras vezes, como é que faz, vai na página principal, quando você se torna membro, aí tem lá, aba, início, comunidade, assinatura, vai aparecer para quem é membro do canal, clicou, aí tem lá, esse é o post do sorteio, da estação EB3A, abriu lá nos comentários, você olha todo mundo chutando ali, uma centena, só não pode escolher um repetido, se for repetido, a gente realoca, olha lá, tem ali já uns 200 comentários, aí você olha assim, olha, eu posso escolher de 0, 0, 0, até 999, aí você olhou lá, eu quero a 350, deu uma passo, o olho lá, está livre, olha essa aqui, ah, não está livre, então vou botar 351, 352, só dá uma, abre ali, dá uma bisolhadazinha, e escolhe o número, se você escolher um repetido, eu valo a pessoa que escolheu primeiro, no final, eu vou publicar a lista final, eu vou realocar para o número mais próximo, disponível, bem fácil, bem simples, mas eu falo isso aqui em quase todos os vídeos, e muita gente se tornando membro, e perguntando como é que participa, eu vou até fazer um videozinho, um shot, um negócio aí, que vai aparecer só por membro, explicando mais sobre esse sorteio, na verdade, eu vou fazer alguns vídeos, aí para o membro, explicando isso e outras coisinhas, beleza, vamos ver aí, o salve agora, cheque, 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 cadê? Nosso amigo Franco Winkler, de Alvorada, Rio Grande do Sul, nosso amigo Francisco Sérgio, de Jucar, Ceará, grande abraço, nosso amigo Luiz Henrique, de Juiz de Fora, Minas Gerais, cheque, cheque, Daniel de Paranaguá, do Litoral do Paraná, grande abraço, Luiz Henrique Via, Mão Rio Grande do Sul, cheque, 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 nosso amigo Adilson Queiroz, de Barrocas, Bahia, grande abraço, nosso amigo Bart Silva, e família do perfil Vovô Pedala, em Recife, Pernambuco, aí curtinho, vamos pedalar, vamos lá visitar o perfil do Vovô Pedala, grande abraço a todos, valeu!